Tem que subir aqui. Epa! Ótimo, valeu. Cuidado. Deu. Isso. A minha avó não faria isso nem por nada, mas nunca na vida. Aí, muito bom. Sim. Ufa! Aleluia, aleluia. Muito bom, mandou bem. Graças a Deus. Boa. Parabéns, é isso aí. Mandou bem. Obrigada. Muito bom. Nossa, foi incrível. Milana, você viu? Você viu? Vai ficar em prisão domiciliar. Por seis anos e acabou. Foi maravilhoso. As mãos estão tremendo, o coração batendo forte. em dentist. Precisa. Tem01 curta grande com essa cidade.